Que eu tô solteiro, mas eu não tô sozinho Mas de cem nomes diferentes, juntando meus contatinhos Quando eu chego na balada, eu chego me assustar Que metade eu já comi, a outra eu tô pra pegar Que é só chamar Que metade eu já comi, a outra eu tô pra pegar Que metade eu já comi, a outra eu tô pra pegar Que é só chamar Que metade eu já comi, a outra eu tô pra pegar Que metade eu já comi, a outra eu tô pra pegar Que metade eu já comi, a outra eu tô pra pegar Tá ligado, colei no rolê ali, se liga, olha como que o bagulho é tão louco, parça Que eu fiquei um mês na loucura, nem me toquei o tanto de mina que eu peguei Agora eu tô vendo que o bagulho foi louco de verdade Que eu tô solteiro, mas eu não tô sozinho Mas dizem nome diferente, juntando meus contatinhos Quando eu chego na balada, eu chego me assustar Que metade eu já comi a outra Eu tô pra pegar, que é só chamar De metade eu já comi a outra Eu tô pra pegar, de metade eu já comi a outra Eu tô pra pegar, que é só chamar De metade eu já comi a outra Eu tô pra pegar, de metade eu já comi a outra Eu tô pra pegar E metade eu já comi, a outra eu tô pra pegar